salve salve meus amigos tudo bem com vocês seja bem vindo ao canal delino rj drone mais um vídeo e quero mostrar a cidade magé para vocês através do drone eu já agradeço a todos vocês que são inscritos muito obrigado a você que não é inscrito ainda te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos que serão postados também te convido a ser membro do canal para você ter os benefícios ter os vídeos primeira mão né e antes de vir aqui para né ao público você vê antes de todos antes né antes de todos verem você vai ver primeiro tá bom muito obrigado aí participa tá venha ser membro a gente está nos ajudando já rolando com fundo musical não vou poder narrar o bem vídeo devido a minha garganta e vou deixar rolando com fundo musical deixa seu like compartilhe com pente e espalha depois amigo tá bom um forte abraço fica aí na continuidade valeu fui a e 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí